O que é que eu vou? Não posso ficar, sem o teu beijo, o brilho do teu olhar Sem ti, não faz sentido, volta para mim baby, fica comigo Sem ti, não posso continuar, fico sem forças, não tenho ases para voar Sem ti, meu mundo acabou, olha-me nas pernas, já não sei quem eu sou Sem ti, eu não sou ninguém, deito-me na cama e sinto falta de água Sem ti, não posso viver, ontem estáveis e que não consigo perceber Sem ti, não dá mais Sem ti, não dá baby, nós somos iguais Sem ti, eu não consigo Preciso de ti, olha-me nos olhos, fica comigo Sem ti, a noite não escurece, sem ti do meu lado a magia desaparece Sem ti, momentos que acabaram, palavras e atos da tua parte que me marcaram Sem ti, atitudes em vão, palavras saídas não sentidas no coração Sem ti, não tenho o abraçar, a noite mais brilhante, perdo todo o seu brilhar Sem ti, perco as forças de viver, não dá mais a solidão Sem ti, não dá mais a solidão